Quando votamos em um político, geralmente analisamos as propostas, a conduta na vida particular e os seus princípios. Por isso nos interessa tanto o fato do político ser ou não uma pessoa exemplar. Por isso vou mostrar casos aqui de políticos que foram pegos em situações no mínimo estranhas. Meu nome é Juni e você vai ver no canal Mundo Bizarro, políticos pegos em situações constrangedoras. Se você é fã de novela, imagina um emprego em que você ganha 33 mil reais para assistir sua novela preferida. Pois é, esse emprego não existe, mas é assim que pensa o deputado Macedo do PP, que durante sessão plenária em 2018 foi pego assistindo novela. E não era qualquer novela não, era a novela adolescente Malhação. Conforme mostrado por reportagem da Veja, o deputado estava lá tranquilão e nem se preocupou muito em esconder o que estava assistindo na TV. Bem, mas esse caso certamente não é nada se você comparar com o caso do deputado João Rodrigues do PSD, que em 2015 foi pego vendo uma parte de um filme adulto em seu celular. Não bastasse a cena bizarra, ele ainda chamou outros colegas parlamentares para compartilhar o que ele estava vendo. A ironia é que nessa mesa do deputado havia um convite para um ato religioso, mas não chamou tanta atenção quanto o vídeo que ele recebeu no WhatsApp. O deputado se defendeu dizendo que recebeu a mensagem por um de seus 70 grupos de WhatsApp e clicou para ver o que era. Quando percebeu que era um vídeo impróprio, cutucou os colegas que estavam ao lado para mostrar o que tinha recebido e, em seguida, deletou. O deputado afirmou que recebeu a mensagem de um grupo de um restaurante de 40 a 50 pessoas, entre elas empresários, mulheres e pessoas de família. João Rodrigues disse que a pessoa que enviou o vídeo até se mostrou arrependida, dizendo que precisava maneirar nos vídeos. Uma foto do general Mourão gerou um certo desconforto para o vice-presidente. A foto é essa aqui, em que ele aparece ao lado de uma mulher com um decote generoso, dando uma sobremesa na boca do político. O problema é que o vice-presidente é casado. Muitos pensaram até que pudesse ser a esposa do general, só que descobriu-se depois que ela não era a esposa dele. Na internet falava-se até em amante, já que ele parecia muito à vontade e feliz na foto. Na realidade, a moça que aparece na foto é a Carolina Cimini e ela não teve nenhum envolvimento com o Mourão, apenas quis fazer uma brincadeira com o político ali. Ela relatou que ele é muito educado e gentil e aceitou receber a sobremesa tranquilamente. Uma matéria veiculada pelo Extra do O Globo mostrou que a moça foi investigada pelo juiz à época, Sérgio Moro, em suposta ligação por tráfico de drogas. E isso gerou uma nova polêmica por parte dos críticos do atual governo. Ela chegou a ficar 10 dias presa por conta disso e foi solta após não encontrarem evidências de seu envolvimento. Segundo ela, não encontraram nada que a ligasse com a quadrilha. Um deputado americano chamado Wes Goodman foi flagrado se relacionando com outro homem e isso acabou gerando sua renúncia ao cargo. E isso, em princípio, não teria nenhum problema, a não ser pelo fato do deputado ser completamente contra o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, ser casado e essa relação ter sido em seu ambiente de trabalho. É, amigo, a polêmica foi grande. Goodman foi eleito pelo Partido Republicano, mesmo partido do presidente Donald Trump. Ele representava o 87º distrito, no centro-norte de Ohio, e se elegeu como um grande defensor do conservadorismo e um anti-LGBT. O legislador se declarava um cara de direita, que lutava pelos valores cristãos e familiares. Além disso, é casado com uma mulher que é diretor assistente de uma manifestação anual anti-aborto, chamada Marços pela Vida. O deputado afirmava com frequência que o casamento natural era entre um homem e uma mulher, e que famílias saudáveis eram constituídas dessa forma. É óbvio que um deputado com esse perfil, pega em uma relação homossexual, foi totalmente bombardeado pela crítica. Ele renunciou ao cargo e pediu desculpas a todos que decepcionou. E pra terminar, deixo esse deputado aqui, pega em uma situação completamente constrangedora, comendo a própria cera de ouvido. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curta e compartilhe esse e os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho